Então, gente, olha só. Aqui é pra você discutir a natureza da série à luz do teste do enésimo termo. Deixa eu explicar pra você o que consiste o teste do enésimo termo. Ele consiste numa contrapositiva de um teorema, o nosso primeiro teorema aí. Nós tínhamos assim, ó, o teorema que nós chamamos, o teorema 1 aí, falava o seguinte, que se essa série aqui, a n, converge, se ela converge, então eu tenho como consequência disso que o limite do a n, quando n tende a infinito, isso aqui dá zero. O resultado que vai interessar pra gente aqui é a contrapositiva desse. A contrapositiva consiste em você negar a tese. Isso, consequentemente, implica na negativa da hipótese. E aí, nós conversamos sobre isso aí já. Então, a contrapositiva aqui... Que, na verdade, essa contrapositiva vai dar um meio de eu concluir que uma série é divergente, mas ela não permite que eu conclua que a série é divergente. Porque, olha só, quando você nega isso aqui, dizer que isso aqui não acontece, é dizer que o limite é diferente de zero, ou então dizer que o limite não existe. Isso vai implicar em isso aqui não acontecer. Então, eu tenho assim, ó, que se o limite do termo da série aqui, né, limite de a n, quando o n tende a infinito, se esse limite aqui for diferente de zero, ou não existir, ou não existir, então, isso aqui não acontece. Né? Isso aqui não acontece. A contrapositiva é assim, ó, se eu tenho um evento P ocorrendo, o Q ocorre. Isso é equivalente, é a mesma coisa, dizer que se o Q não ocorreu, ou se não ocorreu o Q, então não ocorreu o P. Isso aqui é a base da lógica do que nós estamos fazendo. A base lógica do que nós estamos fazendo. Então, se isso aqui não acontece, então isso aqui não acontece. Dizer que isso aqui não acontece, é dizer que o a n é divergente, é a soma, né, a soma de a n é divergente. Divergente. Tá, então nós vamos trabalhar nessa linha. Então, eu preciso olhar pra essa sequência aqui, e analisar o que acontece com essa sequência. Então, o meu problema passa a ser o problema de olhar, de analisar essa sequência, a n igual a e elevada a n, dividido por e elevada a n, mais n. Então, eu preciso saber pra onde que essa sequência vai quando você manda o n pra infinito. E pra lidar com limites de sequência, nós temos quatro resultados que nós discutimos, né, tem quatro resultados. Teremos um, dois, três e quatro. Nós já falamos sobre eles. Aí você precisa ver qual dos teoremas que isso aí vai se encaixar. Eu acho que isso aqui fica muito bem com o primeiro teorema. O primeiro teorema lá fala o seguinte, olha só. Ele diz que se eu tenho f contínua, eu tenho uma função contínua, e esse f de x converge pra l se x tende pra infinito. Eu tenho isso aqui acontecendo. É, consequentemente, se eu tenho como limite de f de x o l quando x vai pra infinito, se você restringir essa função f de x aqui, se você restringir ela aqui aos números naturais, aí você vai ter assim um f de n. Esse f de n é uma sequência. E essa sequência, então, converge pra um mesmo l. Por que que eu digo que é apropriado? Porque essa função aqui, e elevado a n, dividido por e elevado a n mais n, ela pode ser vista como uma função sobre os reais, ao invés de sobre os naturais. Então nós falhamos assim, ó. Eu consideraria essa função f de x igual a e elevado a x dividido por e elevado a x mais x. Aqui, esse x aqui é o expoente, tá? Mais x. Ó, e elevado a x, e elevado a x mais x. Desse jeito. Aí eu quero descobrir pra onde que essa função vai, e eu vou calcular um limite. Ó, limite de e elevado a x dividido por e elevado a x mais x. Quando x vai pra infinito. Ó. Aí veja bem, qual é a ferramenta que eu utilizo pra calcular esse limite aqui? Observe que se você aumentar o tamanho do x, né, se você aumentar o tamanho do x, esse de cima aqui, ele vai tender a infinito, e esse de baixo aqui vai tender a infinito também. Quando eu estou diante de uma situação dessa, qual é a ferramenta apropriada pra eu lidar com esse limite? L'Hôpital, não é verdade? Então, L'Hôpital, você deriva a função em cima e deriva a função embaixo. O limite desse quociente é igual ao limite do quociente das derivadas. Então você vai derivar esse de cima aqui, derivado do e elevado a x dá o e elevado a x. E você vai derivar esse embaixo, a derivada de e elevado a x mais x, e elevado a x mais 1. Quando x vai pra infinito. Tá, mas olha só que beleza, né? Por sorte, eu ainda estou diante de uma mesma situação. Porque se você mandar o x pra infinito, e elevado a x vai pra infinito. Se você mandar o x pra infinito aqui embaixo, isso aqui também vai pra infinito. Então eu tenho um quociente de coisas que vai, o numerador vai pra infinito, o denominador vai pra infinito. Então vai ficar assim, ó. Limite, aí você usa o l'hôpital de novo. Aqui nessa passagem aqui, nós usamos o l'hôpital. Nessa outra aqui, nós usaremos o l'hôpital de novo. Então vai ficar assim, ó. Deriva em cima, e elevado a x. Deriva embaixo, dá e elevado a x também. Quando o x tende a infinito. E aí que esse quociente dá 1. Então você tem que calcular que o limite de 1 quando o x vai pra infinito. E isso aqui dá 1. Então se a função contínua, ela vai pra 1, a função contínua, ela vai pra 1, a função discreta, ou seja, se você, se você restringir isso aqui, pegar assim, f de n, aí vai ficar assim, e elevado a n dividido por e elevado a n mais n. Isso aqui vai pra 1 também. E esse 1 é diferente de 0. Então eu acabei de mostrar que essa, que essa sequência que está aqui, essa sequência vai pra 1. Isso aqui, ó, na medida que o n tende a infinito, isso aqui tende a 1, que é diferente de 0. E aqui embaixo nós estamos dizendo que se o limite do an for diferente de 0, então a série é divergente. Ele fala assim, escuta a natureza da série. Você vai dizer, a série é divergente. A série é divergente. Se você quiser justificar, olha, pois o e elevado a n dividido por e elevado a n mais n converge pra 1, que é diferente de 0. ele precisaria ir pra 0 se você quisesse pensar em convergência. Se o limite for 0, não necessariamente é convergente. Pode ser que seja convergente, pode ser que seja divergente. Mas se o limite for diferente de 0, com certeza é divergente. Pronto.